Olá, o relatório de segurança de barragens 2016, divulgado pela Agência Nacional de Águas, ANA, ouviu 43 órgãos de fiscalização estaduais e federais e trouxe um resultado inquietante. As imagens de satélite mostram a existência de quase 23 mil barragens no país, mas esses órgãos fiscalizadores não têm informações suficientes sobre 81% delas. Até que ponto essa constatação representa um perigo real e imediato para as populações e o meio ambiente? Bom, sobre isso nós vamos conversar com Fernanda Lauz de Aquino, coordenadora de regulação de serviços públicos e da segurança de barragens da ANA. Ela é especialista em segurança hídrica. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela sua presença. Tudo bom? Eu que agradeço. Essa nossa conversa podia começar com uma avaliação do relatório novo que foi divulgado esse ano. Quais são os principais pontos que a gente poderia destacar? O relatório é um instrumento estabelecido pela Lei 12.334 de 2010, que é a lei que instituiu a Política Nacional de Segurança de Barragens aqui no Brasil. O relatório tem como objetivo retratar quem fez o dever de casa, tanto da parte dos empreendedores que são os responsáveis legais pela segurança da barragem, a gente pode falar que são os donos das barragens, como por parte dos órgãos fiscalizadores. Então, a primeira coisa que o relatório deixa bem claro é a competência fiscalizatória. A Agência Nacional de Águas é responsável pela fiscalização de barragens de usos múltiplos em rios de domínio federal, que são rios que passam de um estado para o outro. Já a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, ela é responsável pela fiscalização da segurança de barragens que geram energia elétrica. O DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, ele é responsável pelas barragens de contenção de rejeitos de mineração em todo o Brasil. Tanto a ANEL quanto o DNPM são responsáveis independente da dominalidade do rio. Já os órgãos estaduais, eles são responsáveis pela fiscalização de barragens em rios de âmbitos estaduais, desde que não gerem energia elétrica e não tenham a finalidade de disposição de rejeitos de mineração. Então, essa é a primeira lógica que o relatório aborda. Uma segunda questão, que também é muito importante, é a questão da classificação da barragem. O que seria isso? Existe a classificação pelo risco, que é o estado de conservação da barragem, diz respeito à situação da barragem. E existe a classificação do dano potencial associado. Que se uma barragem romper, o que pode acontecer na população que mora abaixo, no meio ambiente, nas instalações que existem abaixo da barragem. Então, esse é o segundo ponto que o relatório retratou a quantidade de barragens que cada fiscalizador classificou. É também importante frisar que a classificação é responsabilidade do fiscalizador. E como você bem começou a entrevista, existem 43 entidades que têm a potencialidade de fiscalizar a segurança. O que isso significa? Hoje, existem 29 fiscalizadores que já informaram anualmente para a Agência Nacional de Águas que existem barragens para eles fiscalizarem. Agora, alguns órgãos ambientais que terem a atribuição de fiscalizar barragens de contenção de resíduos industriais, informam para a ANA que não existem barragens com essa finalidade no estágio, seja porque no Estado, seja porque é proibido, ou seja porque realmente ainda não foi licenciado e não existe. Um caso desse é o IBAMA. O IBAMA é um órgão potencial fiscalizador da segurança, porque anualmente ele informa que não existe esse tipo de barragem licenciada. Então, essas questões mais básicas, elas são retratadas todas no relatório. Outra questão muito importante, quem foi o empreendedor, quais foram as empreendedoras que estão fazendo, cumprindo o seu papel? Que é o de manter a barragem e fazer, quando exigido, o plano de segurança, o plano de ação de emergência, as inspeções. E quando é que é exigido isso? Quando a barragem é classificada e ela é enquadrada ou não na política. Então, uma barragem, ela é enquadrada ou não na política, seja pela altura dela, se for maior que 15 metros, seja pelo volume dela, que é a quantidade de água, volume de água que é reservado, se for maior do que 3 hectômetros cúbicos ou se ela contiver resíduos perigosos. E tem ainda uma quarta categoria, que são barragens com dano potencial associado, médio ou alto. Bom, vamos começar então, para a gente... É muita informação e vamos começar pela primeira que você citou, que é o balanço geral dessa nossa fiscalização que foi feita por vários órgãos que você citou. São órgãos municipais, estaduais e inclusive federais, como você já citou, todos eles prestam informações à ANA para a elaboração desse relatório. Isso, órgãos federais e estaduais. E aí nós tivemos essa avaliação de quase 23 mil barragens existentes no Brasil, né, das quais 18.593 eles não forneceram informações suficientes que pudessem classificá-las, é isso? Exatamente isso. Em torno de 23 mil barragens cadastradas. Isso significa que no Brasil existem 23 mil barragens? Não. Esse número, com certeza, é pelo menos três vezes maior. Mas os fiscalizadores ainda não cadastraram. Porque o cadastro não é uma tarefa simples. Exige mão de obra, exige ir da campo, exige recurso, exige pessoal capacitado para essa tarefa. Então, por enquanto, informaram esse quantitativo de barragens, mas o número é maior. É, e o que se concluiu no relatório é que 3.174 dessas é possível fiscalizar. Exatamente por isso que eu estava falando. Porque ou elas têm altura, ou volume, ou foram classificadas e é possível afirmar que elas estão enquadradas na política. Porque não é qualquer barragem que está enquadrada na política. Então, essas, elas têm a informação suficiente para serem enquadradas e elas têm o quê? O empreendedor identificado. Porque sem a identificação do empreendedor, o fiscalizador, ele atua, mas chega um momento que ele não tem a quem imputar, a quem procurar, a quem exigir que cumpra, que mantenha aquela barragem, que elabora um plano de segurança. Então, nesse universo dessas, em torno de 3 mil barragens, é possível, sim, implementar todos os instrumentos estabelecidos em lei. É, como você disse, não são todas as barragens que estão incluídas nessas exigências da lei, né? Ela tem que ter pelo menos 15 metros de altura, 3 milhões de metros cúbicos de capacidade de água, é muita água, né? E ela deve ter, se enquadrar em algum risco, que no caso aqui, conter resíduos perigosos ou ter um dano potencial médio ou alto. Exatamente. O que que é, o fiscal vai numa barragem, observa a barragem, como é que ele classifica o dano potencial dela como médio ou alto, por exemplo? Então, o dano são as consequências de um possível rompimento, tanto consequências ambientais, como perda de vidas humanas, principalmente, como impacto socioeconômico. Então, o que a gente faz? A gente, lá na Agência Nacional de Águas, a gente faz uma mancha, que é chamada de mancha para fins de classificação. Então, tem toda uma metodologia de cálculo, usamos imagens de satélites, então a gente desenha a jusante da barragem, abaixo da barragem, qual seria uma área potencialmente afetada, no caso de um rompimento. No caso de um rompimento, de uma inundação. De uma inundação, exatamente. Apenas para fins de classificação. Essa mancha não substitui a mancha que o empreendedor virá a fazer no estudo de ruptura, caso necessário. Então, o dano potencial associado é um pouco mais simples, apesar de metodologicamente ser mais complicado, mas ele é mais viável de ser executado. Já a categoria de risco, nem sempre o fiscalizador tem informações do estado de conservação da barragem. Então, realmente é uma classificação que demanda mais esforços. Entendi. Nós também estamos procurando explicar e sintetizar aqui no infográfico essas duas classificações, né? Que é a categoria de risco, que vocês usam a sigla CRI, 3.691 barragens foram incluídas nessa categoria e o dano potencial associado, o DPA, 4.159. E eu também observei aqui que algumas delas, 695 barragens foram classificadas simultaneamente nas duas. Simultaneamente. Isso significa que essa barragem realmente é um risco, a palavra usada é risco e a palavra usada é dano, que assusta um pouco as pessoas. Mas essas barragens, de fato, são riscos potenciais e imediatos para as pessoas que vivem perto? Qualquer barragem, ela tem que ser vista com cautela, porque elas são estruturas sensíveis. E barragens, quando estão doentes, elas precisam sim ser reparadas, porque qualquer uma delas, com uma anomalia grave identificada, se não recuperada, ela pode sim evoluir e vir a causar um acidente. Agora, essa classificação, ela leva em conta alguns critérios gerais estabelecidos pelo CNRH, que é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E diz respeito também à questão da documentação da barragem. Então, uma barragem que não apresenta um projeto, seja porque foi construída há mais de 50 anos e não, enfim, a informação se perdeu, não havia regulamentação na época, às vezes era outro empreendedor. Então, isso já eleva um pouquinho a pontuação da classificação. Então, não necessariamente elas estão num nível de perigo elevado. Mas, para que serve a classificação? Para dirigir esforços da atuação do empreendedor e do fiscalizador. Então, o foco seriam nessas barragens que possuem simultaneamente categoria de risco alto e dano potencial associado alto. No caso de ser necessária uma obra de reparação dos problemas identificados numa barragem, é o órgão fiscalizador que tem que tomar essa iniciativa, notificar o empreendedor? Como é que funciona esse processo? Então, no caso de identificada alguma ação de reparo necessário, o órgão fiscalizador, se foi ele que identificou em campo ou pelo relatório do empreendedor, ele tem a obrigação de comunicar e de relatar ao empreendedor e pedir que ele execute, tome as medidas cabíveis. Não cabe ao fiscalizador isso. A obrigação legal pela segurança da barragem é do empreendedor da barragem, que pode ser o dono da terra ou quem explore a água da barragem, para benefício próprio ou da coletividade. Então, você veja que em algumas barragens existe uma gama de empreendedores possíveis. E lá na Agência Nacional de Águas a gente trabalha da seguinte forma, o outorgado, o que detém a outorga da infraestrutura é o empreendedor da barragem. Então, ele é o responsável. Agora, existe um artigo na lei que diz que na inação ou omissão do empreendedor, o fiscalizador pode agir e depois imputar a conta ao empreendedor. Mas veja, os órgãos de fiscalização no Brasil, eles não são órgãos estruturados para executar obras. Então, existe um desafio na política a ser superado com relação a isso. Às vezes, há barragens abandonadas e o fiscalizador não tem condição de fazer uma obra, uma ação mais estruturante. No caso, se for uma barragem que está armazenando, por exemplo, só água e está abandonada, ele pode tentar esvaziar a barragem, fazer alguma medida preventiva para evitar um acidente? Exatamente. Essa é uma das medidas preventivas do órgão, o órgão fiscalizador. Reporta isso para as autoridades, seja governo, prefeitura. Reporta a defesa civil, que aí sim é um órgão que é preparado para executar ações de mitigação de acidentes, de situações de emergência. Uma das ações é justamente essa que você se referiu, que é abaixar o nível da barragem de modo que ela fique numa situação um pouco mais segura, então o risco diminua um pouco até que as medidas sejam executadas. E uma última, que a Agência Nacional de Águas também é possível também essa atuação, é a suspensão da outorga. Então, se não puder ser empreendedor da barragem, não tem condições, então também não pode deter a outorga. Então, é uma medida de estímulo à recuperação da barragem. Uma pessoa pode fazer uma barragem na sua terra sem comunicar a ninguém? Não, isso não é autorizado. Cada estado tem a sua legislação. No âmbito da Agência Nacional de Águas, é exigida a outorga da infraestrutura, além da outorga do uso da água. Por quê? A infraestrutura, ela barra um curso hídrico. Então, isso é considerado um uso, uma finalidade de uso daquele curso hídrico, que é o barramento. E em qualquer tamanho, ou dentro daqueles parâmetros que estão estabelecidos no relatório? Quer dizer, se uma pessoa quiser fazer uma barragem pequena na fazenda dele, de 3 metros de profundidade, por exemplo, não pode. Isso. Se o rio que ele vai barrar for um rio federal, então ele segue o normativo da Agência Nacional de Águas. E não há dispensa de outorga para a barragem. Independente da altura do volume, ele tem que solicitar essa autorização para essa construção. Agora, alguns estados, existe um nível mínimo, vamos dizer, uma linha de corte para essa solicitação de outorga. No Nordeste tem muito e no Sul também existe. É, aliás, nós temos um mapa aqui interessante, que a gente pode mostrar para as pessoas, que no mapa do Brasil você vê todas essas áreas em vermelho, são áreas que foram marcadas no relatório de segurança de barragens da ANA, 2016, como barragens existentes no país. Nós temos uma concentração enorme de barragens no Nordeste e outra, curiosamente, também aqui, pelo menos para mim, no extremo Sul do Rio Grande do Sul. Mas elas, aparentemente, são para usos diferentes, né? Isso, são situações antagônicas, vamos dizer assim. A maioria no Nordeste é para justamente acumular água e reservar água no período que chove para que durante a seca possa ser utilizada essa água. Já no Sul, a realidade é um pouco diferente. Existe também barragem com essa finalidade, mas existem muitas barragens para contenção de cheias. Uma pergunta que eu faço, as barragens, o principal problema que acontece com elas é falha estrutural ou, em geral, é porque tem excesso de água acumulada? Então, cada barragem tem uma especificidade, né? Então, existem barragens de terra e de concreto, que as anomalias identificadas são bem diferentes. Então, cada barragem precisa de uma análise mais acurada para a gente saber o que tem. Esse ano, nós, lá na ANA, né, que temos a responsabilidade pela elaboração do relatório de segurança de barragens, baseado nas informações que os fiscalizadores nos enviam, esse ano a gente perguntou para o fiscalizador quais são as barragens que mais te preocupam, que tiram o seu sono. E, esse ano, oito fiscalizadores responderam e reportaram 25 barragens. Dessas barragens, existem problemas de fissura, de percolação, de piping, existe problema de escorregamento de talude. Então, os problemas são... O que é percolação? ...bem variados. Percolação é quando há um carreamento de material no corpo da barragem, dentro da estrutura da barragem. Então, tem uma drenagem, né, que não é muito bem feita, não existe filtro, e ele vai percolando e vai carreando o material, vamos dizer assim, vai criando um caminho preferencial ali dentro da barragem. Não existe aquele ditado popular, né, a água mole, pede a dura, tanto bate até que fura. Então, a água, ela encontra brechas e ela segue o caminho preferencial. E se não houver um sistema de drenagem bem feito, ela vai percolando, carreando material e, às vezes, eles formam um tubo e esse tubo, que é chamado de piping, leva, pode levar a um rompimento da barragem. Ah, entendi. Mas a barragem, ela dá sinais, ela dá alertas, é como um doente. Um doente, ele tem alguns sintomas, então essas barragens identificadas como barragens doentes, elas estão dando alertas. E ainda há tempo, sim, de o empreendedor agir. Agora, realmente, se não agir, a situação pode, sim, avançar e causar um acidente. Chegando na época de chuvas, a preocupação tem que ser redobrada nesse sentido? Sim, a época de chuvas é a época que existe mais acidente com barragens. Então, a preocupação tem, sim, que ser redobrada, principalmente nas barragens que identificaram o vertedor como insuficiente. O que seria isso? O vertedor é a estrutura que foi feita para esteavazar o excesso de água. Então, se ele é insuficiente, numa cheia... É como se fosse o ladrão da caixa d'água? Como se fosse o ladrão da caixa d'água. Então, numa cheia não prevista, se o vertedor estiver insuficiente, ele realmente não vai ter condição de escoar esse acúmulo e pode vir a romper a barragem. A grande maioria dessas barragens quadradas como de alto risco, né? São de uso múltiplo e estão no Nordeste. Isso, exatamente. O que é uma barragem de uso múltiplo? Quer dizer, ela tanto é para armazenar água, como, por exemplo, gerar energia? Ou qual seria esse uso múltiplo? Não seria geração de energia, seria o quê? Pesca, consumo humano, dessedentação de animais, irrigação, recreação. Então, vários usos múltiplos, com exceção de geração de energia elétrica. Até a água para o processo industrial também é considerada um uso múltiplo, porque é uma água bruta. Não seria uma barragem de contenção de resíduo industrial. Então, tem essa gama, por isso que nós falamos que são usos múltiplos. O relatório registrou seis acidentes e 17 incidentes com barragens no período dele. Parece que é um pouco mais de um ano, né? O relatório parece que é de outubro de 2015 até o final do ano passado. Exatamente. Naturalmente, o mais grave deles foi o acidente na barragem do Fundão, da mineradora Samarco, que causou 19 mortes, mas os demais acidentes, além desses que teve consequências muito graves. As pessoas pouco ouvem falar disso. Talvez, então, o fato de muitas dessas barragens não serem fiscalizadas, algumas têm problemas graves e as pessoas não tomarem providência, pode ser um fator de preocupação para a defesa civil, para a segurança das pessoas? Com certeza. É um fator de preocupação e que merece uma análise. Você tocou num assunto muito, muito importante, que é a questão dos acidentes e incidentes. Hoje, no Brasil, existe a cultura de esconder acidentes e incidentes. Então, esse número, com certeza, ele é subdimensionado. Com certeza, há mais acidentes e incidentes do que o reportado pelos fiscalizadores. Então, a gente precisa evitar esforços para mudar essa cultura, porque a gente deve aprender com os erros do passado para evitar repetição dos mesmos erros. Então, a gente está aí buscando alguma forma de, no próximo relatório, a gente ter uma divulgação um pouco mais profunda de algumas lições aprendidas com acidentes brasileiros. Eu até observei que a Agência Nacional de Águas, ela tem alguns manuais que ela elaborou justamente para orientar quem vai construir uma barragem e também tem manuais de orientação para quem fiscaliza as barragens. Exatamente. É um caminho nesse sentido, né? É um caminho, é um manual de boas práticas. Ele não é de caráter obrigatório, ele é de caráter sugestivo, mas ele apresenta uma série de boas práticas, de ações para orientar a atuação dos responsáveis pela segurança, que são os empreendedores, e dos fiscalizadores. Os manuais estão todos divulgados no site do SNISB, que é o Sistema Nacional de Informações sobre a Segurança de Barragens, e é um documento bem rico que merece, sim, um pouquinho mais de utilidade, né? Que os empreendedores se apropriem mais e melhorem a sua atuação, né? No sentido de não partir do zero, né? Se já tem uma série de orientações, devem ser utilizadas. Agora, o foco deles seriam de barragens de água, né? De usos múltiplos. Mas o que não impede que também seja utilizado, no que couber, para barragens que geram energia elétrica ou que detêm, né? Que contém resíduos de mineração ou rejeitos industriais. Inclusive, as pessoas que, por algum motivo, tiverem preocupação com uma barragem na sua vizinha, você pode, se for o caso, ligar para um 0800, que, inclusive, nós vamos colocar na tela 0800 644 0199. É uma ligação gratuita que pode ser feita quando disser a respeito à segurança de barragens no Brasil. Ou você pode mandar também um e-mail, que é plantaosenade.gmail.com Fernanda, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Bom, se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar a nossa página na internet, no endereço senado.leg.br.tv. E se você quiser fazer algum comentário, crítico ou sugerir um assunto para a gente discutir, você também pode mandar um WhatsApp para 619-9966-1616. Ou então, telefonar gratuitamente para o Alô Senado, 0800-612211. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. 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 Obrigado.